Olá galera, aqui quem fala com vocês é o Dev e mal saiu a 2.4, a gente já tem várias informações aí, vários boatos, vários vazamentos aí que estão sendo feitos na versão 2.5 do Genshin, isso mesmo já a 2.5, que vai vir depois aí dessa 2.4 que vem em janeiro, então já vou te contar tudo certinho mais ou menos o que pode vir aí nessa nova versão. Só lembrando que vocês galera, nada oficial aqui, tudo são os linkers que realmente vazam alguma informação, na verdade eles vazam muitas informações né, muitas dessas informações elas acabam se consolidando, a maioria delas podemos dizer assim, algumas outras eu acredito que não se consolida aí porque as empresas acabam, a empresa em si do jogo acaba trocando alguma coisa pra não ficar muito na cara que vazou tudo o que eles queriam esconder, então é basicamente algumas informações aqui que eles estão dizendo, várias pessoas ali que já relataram muitas coisas que já aconteceram, então a gente vai estar trazendo pra vocês aqui tudo, pra vocês ficarem sempre por dentro e não perder nada. Então deixa a gente começar esse vídeo aqui galera, se você quiser sempre estar por dentro de atualizações, vazamentos, dicas, notícias, tudo sobre o mundo do Genshin, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa a notificação, pra você sempre ficar aí por dentro, sempre ser o primeiro aí dos seus amigos a ter todas as informações possíveis aí, você pode chegar lá no seu amigo e dizer, se você já sabia disso aqui ó, vê lá no canal do Dev, então fique ligado, ativa a notificaçãozinha e deixa o like que eu acredito muito que você vai curtir muito esse vídeo aqui, beleza? Então sem mais conversas aí, bora, vamos começar. Tá lá, primeira coisa, a atualização da 2.2, ela tá programada aí pra ser lançada no início de 2022, e o que que vai vir com ela aí galera? Primeiro de tudo, ela vem ali por meados de fevereiro, tá, entre o comecinho e a metade dele, então já pode ficar atento aí, você já pode guardar suas gemas ali pra tirar nos banners, já pode se planejar aí pra poder tirar o personagem talvez que você queira no próximo banner. Mas aí você me pergunta, mas quais são os personagens que virão na 2.5? Galera, a gente já não tem ainda informações concretas ainda de quais personagens virão, mas a gente tem algumas possibilidades, né? A primeira é que teve um vazamento da Raidu Shogun, sendo ela um novo chefão em semanal, vai ser incluída ela no jogo, isso foi um vazamento que já rolou há um bom tempo atrás, mas foi consolidado, foi não confirmado, mas ele foi meio que ratificado essa semana. Então a possibilidade é que como ela vai vir aí como chefão, pode ser que venha um rerun dela também aí, então pode ser que ela volte o banner dela pra gente poder tirar ela aí. Galera, isso é uma... não é nada confirmado, eu ouvi pouca gente falando sobre isso, mas como eles vão trazer a Raidu Shogun meio que de volta pro arco do jogo ali, é de volta pro jogo na verdade, né? Pode ser que ela volte com uma rerun de personagem, então somente eu tô levantando essa questão do rerun dela por causa disso, tá bom? E também outra questão que o banner dela foi muito lucrativo, né? Então quando a gente sabe como é que a empresa gosta de pegar dinheiro, a empresa gosta de ganhar dinheiro. Mas o banner dela foi um dos mais vendidos, não foi o mais vendido, mas foi um dos, tá numa margem bem legal ali em cima. Foi um muito sucesso na época que veio esse banner, então pode ser que venha o rerun dela. Não teve ainda, galera, nenhuma informação diferente da Yamiko pra um novo personagem que virá na 2.5, então muito provavelmente mesmo vai vir a Yamiko. A gente tem algumas informações sobre ela que a gente já vai falar na sequência, mas seria muito legal porque vindo a Raiden, que é elétrica pro jogo, vinha a Yamiko junto, seria muito interessante. Até faria um pouco sentido, né? Vinha ela, vinha a Yamiko junto, né? Confonto entre as duas, pá. Faria um pouco sentido nisso. E falando aí na Yamiko, parece que foi vazado em um conjunto de artefatos dela, né? Parece porque não tem nada muito confirmado, como a gente sempre traz aqui, e até os Likers ficaram meio indecisos na hora de dizer que realmente foi vazado ou não foi vazado, e ficaram mais no que parece que foi vazado. Então, isso daqui é uma das coisas que pode ser que não se concretizem, né? Por quê? Porque até os Likers não tem muita certeza, mas é óbvio que até chegar lá a 2.5, ali, provavelmente na metade da 2.4, a gente já vai ter mais informações sobre a 2.5. E não se esqueça, a gente vai ter aqui no canal, então não esquece de se inscrever aí pra saber na hora. Então a gente realmente espera aí que venha ao lado aí da Yamiko na 2.5 o Kuki Shinobu. Então se vim mesmo em Yamiko, vim, ele é um suporte elétrico de 4 estrelas, então a possibilidade de tirar ele é muito mais fácil, né? Vocês sabem muito bem, do que tirar Yamiko, porém, se tirar os dois juntos, pelos vazamentos que teve, eles serão muito bem jogados juntos. Ele será um suporte elétrico em que a gente vai fazer toda a diferença aí pra fazer Yamiko jogar muito bem, né? Pra ter o poder dela upado o melhor possível, né? Mas galera, a gente só vai saber disso realmente quando vier a 2.5 mesmo, ou quando tiver um vazamento muito mais concreto, talvez com aquelas imagens de vazamento dos personagens que geralmente tem. Então será bem legal se tiver esses novos personagens, principalmente a Yamiko, né? Que a gente tem aqui no canal já vários vídeos falando da Yamiko, da Yamiko, e a Yamiko, e a gente acertou em vários deles, né? Porque não que a gente acertou, mas a gente trouxe a informação correta que ele não viria esse ano ainda, que aí tá sendo gravado esse vídeo no final de 2012, 2021. Então a gente acertou ela não virar em 2021, virar em 2022. Então a gente aguarda que seja mesmo pra fevereiro, que foi mais ou menos o que a gente falou em alguns vídeos atrás aqui no canal. Então galera, o que vocês acharam aí? Vários vazamentosinhos quentes, várias informações legais aí pra quem principalmente espera pela Yamiko no jogo há muito tempo. Informação legais, pode ser remotamente, mas pode acontecer que venha a Abau de novo, que seria legal, né? Porque eu tenho a Abau também e eu não tenho constelação dela, né? Eu tirei a Abau no último tiro que eu tinha guardado, né? No último tiro. E seria interessante eu ter aí uma ou duas constelações deras, ficaria bem legal. Eu teria um tempo legal ali até fevereiro pra juntar gemas. Então é isso, galera. Essas são as possibilidades, os vazamentos que a gente teve do Genshin. Então, atualização, fevereiro 2022. Provavelmente, Yamiko. Muito provavelmente, mas muito mesmo, a Abau. E a gente vai trazer pra vocês também mais informações assim que a gente conseguir sobre confirmação dos banners, né? Que a gente tem ali a Yamiko com o Kukishinobu. Isso é uma grande possibilidade de vir, mas não nada certo. E a gente quer saber também o outro banner que vai vir junto, né? A gente quer saber outras possibilidades que a gente vai ter dentro do game. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal aqui. Como eu falei lá no começo do vídeo, vocês vão ficar sempre sabendo aí das últimas notícias que vêm no Genshin. Então você vai sempre saber antes dos seus amigos aí, ativando a notificação do canal. Saiu o vídeo, você já tá por dentro do que tá acontecendo no mundo do Genshin. E se você curtiu esse vídeo, assistiu até aqui, deixa aquele likezinha bem simples aqui embaixo. É só clicar no botãozinho e fechar o vídeo, porque acabamos por aqui. Galera, até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho